Há muita conversa nos últimos 28 anos. Agora o que queremos é ação. Os indígenas são os primeiros. Nós somos o 5% da população do mundo. E nós protegemos o 80% das forças. Na nossa região, está acontecendo muitas coisas que não tinham acontecido antes. Passa muito tempo agora sem chover, sem água, que antes não passava mais. As pessoas no norte do mundo já estão sendo avançadas por derrotas e flores. As pessoas estão perdendo suas vidas. E quem está pagando por isso? É a humanidade. As pessoas indígenas precisam de acesso direto à finanças climáticas. E nós precisamos começar a cumprir a soberania indígena. Trabalhar o que pede a sustentabilidade. A questão social, a questão econômica e a preservação do meu ambiente. Nós somos uma família e que nós estamos prontos para colaborar com os governos mundiais. Nós somos a favor do desenvolvimento da economia, mas com respeito à natureza. Então, é conseguido? Nós temos a fé. Nós somos uma família, mas com respeito ao seu bem futuro. Nossa senhora é a família. A gente fica em casa a pobreza. Na nossa Bucha de Alcâmbro, a gente fica em casa. A gente fica em casa. Obrigado.